Descendo Teia Gostava de ficar a noite inteira Uma chuva cai Não sei dizer o que escorria pelo rosto Era água da chuva ou lágrima Lágrima seca, chuva seca Não espero a chuva contida em mim Essa água é seca Como a água que vai pro nordeste Descendo Teia Descendo Teia Gostava de ficar a noite inteira Descendo Teia Descendo Teia Gostava de ficar a noite inteira Esses olhos secos e áridos Sinto o céu do desalento Não consigo nem mais um choro Enclausurado Um choro seco Um choro de dentro Gostava de ficar a noite inteira Um choro seco Um choro de dentro Gostava de dentro Gostava de ficar a noite inteira Descendo Teia Descendo Teia Descendo Teia Gostava de ficar a noite inteira Descendo Teia Descendo Teia Gostava de ficar a noite inteira Amém Esses olhos secos e áridos Sinto o céu do desalento Não consigo nem mais um choro enclausurado Um choro seco, um choro de dentro Gostava de ficar a noite inteira Um choro seco, um choro de dentro Gostava de ficar a noite inteira Tecendo teia, tecendo teia Gostava de ficar a noite inteira Tecendo teia, tecendo teia Gostava de ficar a noite inteira Tecendo teia, tecendo teia Gostava de ficar a noite inteira Gostava de ficar a noite inteira